O que é que compensa a proposta que o senhor apresentou de criminalização do governo do governo? É um projeto bastante simples e objetivo. Ele faz a inserção da lei de racismo, da discriminação com relação ao gênero, orientação sexual e sexo. O objetivo é trazer para a contemporaneidade aquilo que já está na sociedade. Existe uma camada muito grande da população, se estima a 10% da população, que é vítima dessa discriminação e tem que ter uma proteção legal. Essa omissão do Congresso já está sendo apontada pelo Supremo Tribunal Federal e tem que ser suprida aqui, que acaba tudo. Ele faz a inserção da homofobia numa lei que já existe? Isso, exatamente. Você atualiza, se é uma lei que já foi sendo atualizada, por exemplo, a discriminação com relação à religião. Você tem que garantir que todos os brasileiros possam ser tratados de uma forma igualitária, sem discriminação. É o comando constitucional que tem que estar na lei. Agora, esse projeto tem... a criminalização da homofobia tem uma resistência. Aqui no Senado, o senhor acredita que vai haver espaço para o projeto avançar, que vai haver acordo para vocês votarem? Eu acredito que cada vez mais o Congresso Nacional vai se transformar numa caixa de reverberação daquilo que está na sociedade. Cada vez mais os senadores e deputados se sentem próximos da sociedade, são cobrados. E essa é uma demanda real, concreta. Não altera em nada de um tipo de crença religiosa, não predica em nada as orientações individuais, mas garante uma grande camada de população e proteção. Obrigada. Eu agradeço.